Alex da bola, lá pra dentro da área, Fernando passa um soco, voltou, Alessandro, jogou em cima do Diego, olha a chance do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio e bateu, pra fora! O Cássio salva o Corinthians, a torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol, e a do Vasco lamenta como um pênalti perdido, a arrancada do Diego, um desvio do Cássio e a bola vai pra fora, foi a bola do jogo até agora, e um erro de saída, E uma pressão em cima do Alessandro